Um dos grandes problemas que eu vejo hoje em dia na sociedade e naquilo que é um grande bloqueio para nós nos posicionarmos como profissionais, como experts na nossa área, é o sentimento de insuficiência. Não sou suficiente. É uma frase que eu ouço muito. É uma frase que eu ouço muito dos meus clientes, seja de que nível forem, seja que estatuto tiverem na sociedade, seja que nível financeiro tiverem, não interessa. Esse sentimento de insuficiência, de não ter sentimento de merecimento é tão comum que é um dos grandes bloqueios e travamentos que as pessoas têm. Muitas vezes por comparação, muitas vezes por papai e mamãe dizerem que você não é capaz e você de alguma forma desacreditar que é capaz. Você é suficiente. Você dá conta. Você tem a possibilidade de fazer e manifestar aquilo que você quer e procura. Tem que realmente acreditar muito que você é capaz, que é suficiente e que você tem tudo para chegar onde quer chegar. É uma questão de confiança. É uma questão de mentalidade. Se quiser saber mais de como aplicar isso na sua vida, coloque aqui Eu Quero.